E com essa capa linda aqui, nós chegamos à edição 9 da saga dos X-Men. Vou falar do que se trata, se tá valendo a pena, se já saiu esse material em algum local. Vamos conferir tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio, bem-vindo ao Gakizaço. Participe dos nossos grupos de WhatsApp, tem grupo de classificado, de bate-papo sobre quadrinho, tem grupo de promoção também. Todos os convites vão estar aqui embaixo, e é claro que tem a comunidade, essa nova tecnologia aí do WhatsApp, a comunidade do WhatsApp, que também sempre postam novidade por lá. Todos os convites vão estar aqui embaixo, e o Ponto Desconto, que é o que interessa pra gente, vai estar aqui embaixo também. Então, sem enrolação, vamos ver essa saga dos X-Men, o volume 9. Bom, então vamos ver aqui a saga dos X-Men, esse volume 9, Morte em Vida 2, que é a história de capa aqui, com uma arte sensacional. E que capa bonita, né, galera? Uma das, diria, uma das melhores capas da saga dos X-Men, com a tempestade em destaque. Achei que ficou bem louca. Aqui a lombadinha, mais uma arte aqui, com um vilão conhecido. Um encontro futurístico e o destino de tempestade. O preço de capa tá saindo por R$ 39,90. Nós temos aqui o que compila. Nós temos a Uncanny X-Men, R$ 194 a R$ 198, e a Power Pack, número 12. Então vamos abrir, vamos ver como que tá a arte. Lembrando que isso daqui é uma fase dos anos 80, de 1985. Pega todas essas histórias. E, aliás, será que já saiu aqui no Brasil? Já, já saiu. Ó, a Uncanny X-Men 194 saiu no X-Men 15, da editora Abril, nos anos 90. A Uncanny 195 saiu na X-Men número 17, também da Abril. A 196 já saiu aqui na Grandes Heróis Marvel 27, da editora Abril. E a Uncanny 197 saiu na X-Men número 18, da editora Abril, nos anos 90. Tudo isso nos anos 90. E fechando aí, a Uncanny 198 já saiu aqui na X-Men 19, da editora Abril, nos anos 90. E também saiu na Salvat número 54, que foi lançada aqui no ano de 2017. Aquela história principal só contendo a tempestade. E temos aí um atrativo, né, o Power Pack número 12, que saiu aqui também na X-Men número 16, da editora Abril, também nos anos 90. Então, não é um material inédito aqui no Brasil. Temos aqui quem faz parte, né, do principal, do roteiro e da arte. Então, vamos começar falando da Uncanny A194, que temos o roteiro do Chris Claremont e a arte de John Romita Jr. Aliás, o Chris Claremont e o John Romita Jr., eles vão fazer todas as Uncanny que estão aqui, tanto no roteiro quanto na arte. Só vai mudar na Power Pack, que eu já vou falar pra vocês. Então, nessa daqui, a história, ela mostra o retorno do fanático. Só que, em meio a essa comoção, a figura de protagonista acaba mudando quando surge uma nova ameaça, o Nimrod. Que é aquele caçador de mutantes que a gente viu aqui no começo, quando apresentava roteirista ou artista, aquele personagem. Ele teve um papel importante na fase Dias de um Futuro Esquecido. E a gente vai ver aqui uma batalha empolgante. Agora, a próxima, deixa eu passar aqui pra frente. É aqui, ó. Esse aqui é o, digamos, o grande atrativo do Encadernado, que é a Power Pack número 12. Roteiro Louise Simonson e a arte June Brighamman. Aqui, a gente tem chance de ver a primeira equipe infantil da Marvel, que é o Quarteto Futuro. Nessa história aqui, os Morlocks, eles acabaram sequestrando as crianças. E nisso, alguns membros dos X-Men aparecem. A equipe tem uma dose aí de ingenuidade, esperteza, uma fórmula boa e nada apelativa. dando uma aula de como inserir crianças num quadrinho sem ficar infantilizada. Porque, realmente, essas de hoje em dia, que tem esse lance, uma pegada mais juvenil, uma pegada mais infantil, é duro de ler, pelo menos pra mim. E aqui, mais pra frente, quer ver, ó. Aqui, ó, nós temos a história, né, Volta a um Kane, X-Men, né, na arte de John Romita Jr., o roteiro do Chris Claremont, aqui o Quarteto Futuro continua sendo abordado e tem sua participação final nesse capítulo. Sinceramente, eu não conheci essa equipe e foi uma bela apresentação com essa história, cheia de aventura e bem animadora. E aqui, mais pra frente, deixa eu ver, passando essa fase, mais ou menos aqui, aqui mesmo, ó. Nós temos aqui, também, explorando a mente da Rachel, que é uma personagem que apareceu nos primeiros volumes dessa saga dos X-Men. E o legal é que o personagem, ela vai ganhando cada vez mais importância nesse momento que ela vive, meio paranoica, né, não sabendo se vai existir um futuro dela. Bem legal a questão abordada nessa parte. Passar aqui, mais pra frente, ó, mais um capítulo começando. Nessa história, nós temos muita porrada envolvendo o arcade e o destino. O autor, ele acaba brincando com o leitor no lance do que é real e o que não é real. E fechando, deixa eu mostrar aqui a última história, mais ou menos aqui, que é o grande destaque, né, ó, vocês viram aí a arte, que legal, ó. Aqui nós temos uma mudança na arte, é verdade, aqui a arte muda. Barry Whitson Smith, no traço totalmente diferente, né. Pra quem não sabe, a tempestade, ela tá sem os seus poderes, como a gente viu nos capítulos passados. E a gente vê uma história aqui de superação, conhecimento e descobertas também. Falar pra vocês, aqui foi uma das histórias mais bonitas envolvendo os X-Men que eu li. Tá aí, ó, mais um belo volume da saga dos X-Men. Tá difícil, ó. Falar pra vocês que eu tava pensando, um dia desses aí, qual quadrinho dessa saga eu poderia abandonar. Pensei na saga da Liga da Justiça, não deu, o volume foi bom demais. Pensei na saga dos X-Men, gostei demais desse. Por enquanto, vou colecionando todos, tá aí, todos na coleção. Mais esse específico aqui, a saga dos X-Men, volume 9, gostei demais. Recomendo a todos. Aliás, ó, deixa eu falar pra vocês, se vocês quiserem comprar ele meio avulso, talvez você vai ficar perdido com o lance da personagem Rachel. Mas até que dá pra ler. Não seria o ideal, mas talvez a Rachel vai te deixar aí meio perdido na história. Tá aí, review feito da saga dos X-Men número 9. Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você continua colecionando a saga dos X-Men, o que você acha que tá legal o conteúdo, se você vai parar aqui, se você vai continuar. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal do HQzaço e até o próximo vídeo. Valeu!